Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, hoje vamos falar aqui sobre um rumor que surgiu há algum tempo na internet, não sei se foi o ano passado, se foi no início deste ano, já não me lembro bem, em que a Sony aparentemente estaria a tentar adquirir a Konami ou então uma das suas IPs mais famosas, Silent Hill, Metal Gear, quem sabe, até mesmo Castlevania, nós não sabemos, obviamente. Na altura, isto foi dito por um insider, um daquelas pessoas que têm algum privilégio ou têm fontes dentro da indústria dos jogos, que realmente transmitiu isto, acho que foi no Twitter na altura, transmitiu este rumor, colocou este rumor no ar e esta semana esse rumor teve novas atualizações. Neste caso, desta vez, foram dois jornalistas do mundo dos videojogos, dois jornalistas de renome, digamos assim, que afirmaram que a Konami poderia estar mesmo a ser comprada pela Sony e que nos próximos dias íamos ter então a confirmação por parte da Sony. Se isto é verdade ou não, obviamente que nós não sabemos, mas são dois jornalistas que têm nome no mundo dos videojogos, são jornalistas com... têm alguma reputação dentro do mundo dos jogos e, portanto, o rumor torna-se um pouco mais credível, digamos assim. Se isso vai acontecer ou não, nós não sabemos, como eu já disse, iremos ver isso nos próximos dias ou talvez até nos próximos meses, quem sabe. Agora, eu sinceramente gostava que não tinha de ser necessariamente a Sony, mas poderia ser outro estúdio qualquer japonês, a Capcom, a Square Enix, sei lá. Algum estúdio japonês grande poderia realmente comprar a Konami porque a Konami há muito tempo não faz nada. A única coisa que ela se interessa é mesmo por pachinkus, que é umas máquinas que eu acho que é esquisitas lá no Japão, que eu não percebo nada disso e, obviamente, que lançaram aquele PES que foi o desastre que toda a gente viu, aquele Pro Evolution. Enfim, acho que alguma dessas empresas poderia adquirir a Konami, acho que era benéfico para nós, porque eu gostava de ver um novo Silent Hill, gostava de ver um novo Metal Gear, gostava de ver também, sei lá, um remake ou um remaster ou até um novo jogo de Castlevania. A Metal Gear era das minhas séries, franquias preferidas dos videojogos, Silent Hill também, e eu gostava realmente que a Konami fizesse alguma coisa, mas eles não estão interessados nisso, e nisso saíram, parece que saíram pelo menos do mundo dos videojogos, não fazem nada há algum tempo, fora aquele PES desastroso, e realmente acho que era benéfico para nós se alguma empresa grande japonesa comprasse, então, quem sabe, até talvez a Nintendo, nós não sabemos, comprasse, então, a Konami. E porquê é que eu digo uma empresa grande japonesa? Porque o Japão tem uma lei em que apenas empresas japonesas podem adquirir outras empresas japonesas. Então, por exemplo, a Microsoft, ou uma Tokei, enfim, outras empresas grandes aqui do Ocidente, obviamente, não poderiam, então, adquirir a Konami. A Sony, neste momento, tem mais força nos Estados Unidos, no entanto, a Sony é de origem uma empresa japonesa, tem a sua sede no Japão, apesar de, como eu já disse, a força maior neste momento da Sony está mesmo nos Estados Unidos, mas a Sony é uma empresa japonesa, e, portanto, este rumor faz algum sentido. Era possível para a Sony, então, adquirir a Konami, tinha de gastar algum dinheiro, porque a Konami tem um valor de mercado alto, não me lembro agora quantos bilhões são, mas, enfim, é uma empresa cara, e, portanto, obviamente que, nos próximos dias, iremos estar de olho nesta situação. Vamos ver se acontece alguma coisa, se há algum pronunciamento, desculpem, por parte da Konami ou da Sony. Eu, sinceramente, acho que é possível, mas acho muito difícil. Não estou a ver, sinceramente, a Sony a investir na Konami para reviver franquias antigas, seja Metal Gear ou Silent Hill. Silent Hill, então, já foi um jogo, o último jogo, já não me lembro de Silent Hill, saiu em 2013 ou 2014, algo do género. No entanto, a saga Metal Gear, o último jogo grande, que foi o Metal Gear Solid V, saiu em 2015, já faz 7 anos, mas não é tanto tempo assim como, por exemplo, o Silent Hill, que já fazem 9 anos. Uau, o tempo passa depressa. Mas, enfim, eu realmente gostava que esse rumor fosse verdade, não fosse a Sony, que fosse outra empresa qualquer, grande, gigante, que comprasse, então, a Konami, porque os jogos dela, as franquias, estão lá, metidas no congelador, não saem de lá, nós não temos nada novo de Metal Gear, não temos nada novo de Silent Hill, Castlevania, e outras tantas franquias que a Konami detém, e, portanto, acho que, se isso fosse verdade, se isso acontecesse, era espetacular para nós. Obviamente que se fosse a Sony que comprasse, não sabemos até que ponto, não sabemos se ela, por exemplo, iria tornar os jogos exclusivos da plataforma Playstation, ou se realmente iria colocar os jogos que a Konami fosse fazer, por exemplo, Silent Hill, ou Metal Gear, como multiplataformas, não é? Mas, enfim, quem tem Playstation, e se isso, por acaso, viesse a acontecer, de a Sony comprar a Konami, quem tem Playstation, obviamente, que iria usufruir muito, caso a Sony mantivesse os jogos exclusivos de Playstation, iria usufruir muito, eu sei que eu iria, porque eu adoro Silent Hill, adoro Metal Gear Solid, gostava de ver, realmente, essas duas franquias regressarem, gosto também de Castlevania, mas, não gosto tanto como gosto, por exemplo, dessas duas franquias, que eu já mencionei, Silent Hill e Metal Gear Solid, adorava ver um novo Metal Gear Solid, quem sabe, até com o Hideo Kojima no leme do projeto, como diretor, como, enfim, como mente criativa, por trás de um novo Metal Gear, até poderíamos ter, quem sabe, remakes de antigos Silent Hill, de Metal Gear, ou remastered, antes de eles lançarem, então, alguma coisa nova, algum jogo novo, dessas duas franquias, o Castlevania também, mas, o que é certo é que, alguma coisa tem de acontecer, para que a Konami, realmente, comece a fazer, novamente, os jogos, comece, novamente, a pegar nas franquias, icónicas que tem, e entregar para nós, jogadores, porque eu, sinceramente, como já disse, estou com muita vontade, com muita saudade, de jogar um bom Silent Hill, e um bom Metal Gear Solid, enfim, amigos, este é, então, o rumor que anda a circular aí, um rumor forte, por parte de dois jornalistas, como eu já disse, que são bastante, renomeados, bastante, que têm uma reputação, grande, no mundo dos videojogos, vamos ver, o que é que vai acontecer, nos próximos dias, ou se calhar, nem vai acontecer nada, nós estamos para aqui, a especular, e a sonhar alto, vamos ver, o que é que vai acontecer, amigos, deixem nos comentários, o que é que vocês, acham desta notícia, acreditam ou não, e se gostavam, de ver o regresso, de uma destas franquias, que eu já mencionei, seja Silent Hill, ou seja Metal Gear, ou até mesmo, Castlevania, deixem nos comentários, para eu saber, gostava muito de saber, a vossa opinião, enfim, talvez trocamos uma ideia, tá, espero que tenham gostado, deixem o likezinho, se por acaso nós por aqui, inscrevam-se no canal, saem dois vídeos novos, por vezes três, todos os dias, temos muitas séries, muitos gameplays, ativem também o sininho, com o duplo clique, para receberem notificações, cada vez que eu postar um vídeo novo, no canal, fiquem bem amigos, até a próxima.